Geologicamente falando, você teve algum desafio mais marcante nessa fase do metro do Porto que você trabalhou? Ou em alguma região que você ficava mais atenta e tinha um pouco mais de atenção? Em termos de monitorização como a questão geológica, em termos de obra? Do ponto de vista geológico e para aqueles que já conhecem, o maciço granítico é um maciço, do ponto de vista geotécnico, extremamente heterogêneo. Isto quer dizer que nós podemos estar a escavar em rocha e bruscamente passamos para sol. Basta que haja uma falha ou uma zona, bom, normalmente estão associadas a descontinuidades que, digamos, cortaram o maciço. E é essa heterogeneidade que reside a dificuldade. E depois, a zona alterada, há também, como sempre, o que potencia muitas vezes uma maior deformação, não é um fator. São vários fatores combinados. Portanto, se essa zona deformada é uma zona, se essa zona alterada é uma zona calinizada, com elevada quantidade de água, que circula muitas vezes pelas fissuras preservadas no granito. Porque aquela ideia de que, ah, é sol, já não tem fissuras, não é verdade. Portanto, as fissuras existiram e estão lá e muitas vezes são um meio para a percolação de água. E, portanto, todos esses fatores, a água, as zonas calinizadas, maciço alterado, potenciam, de facto, maiores deformações. E, portanto, isto só, e esta constatação só nos permite chegar à conclusão de que não conhecemos o maciço, não é? Ou seja, é sempre um desafio. Porquê? Porque temos que observar quase como se fosse pela primeira vez, porque é este combinar de fatores, mais uns, menos outros, mas que vão depois marcar, ou vão indicar, não é? O quanto o comportamento é um comportamento mais deformável, de maior risco, do maciço. E, portanto, a grande aprendizagem é esta, é que temos que estar sempre atentos. E é esse o papel da instrumentação, não é? Eu acredito que essa parte, essas incertezas... E a instrumentação é fundamental. Vocês lidaram com a instrumentação e, provavelmente... É fundamental porque vamos ter ali, no fundo, uns sinalizadores que nos vão dizer como é que isto está a acontecer. Seja nos edifícios à superfície, seja no próprio maciço, seja no interior do túnel. Portanto, toda essa instrumentação é primordial. Portanto, ela vai ser os nossos, as nossas campainhas, não é? Que nos vão dizer, ok, como é que isto se está a comportar. Exatamente. E pronto, e claro que é fundamental. A escavação, ela foi a NATM, desta vez não teve o túnel de obra. Exato, não. Desta vez, porque se tratava de um troço mais curto de túnel, na primeira fase haviam duas linhas de metro. Portanto, justificou-se, de facto, segundo o ponto de vista do ano de obra. Portanto, e também era, portanto, foi a opção proposta de construir o túnel com tuneladora. Nesta fase, julgo por se tratar de um troço mais curto. A decisão foi de fazer pelo método tradicional, portanto, método austríaco. E pronto, e foi feito dessa forma. Foi feito dessa forma. Claro que, perguntas, então, mas se o Maciça é tão transgênico, como é que vocês resolveram isso? Pronto. Engenharia. Engenharia resolve, não é? Engenharia, claro. Mesmo num meio urbano recorremos a explosivos, que foi, portanto, todo o ISO foi controlado com sismógrafos e, portanto, e as vibrações tinham que respeitar as normas definidas. E, portanto, e pronto, e fez-se, a obra não está ainda concluída, mas está em vias de... Está no final momento. E, portanto, e tenho avançado dessa forma, mas o que é um grande desafio é construir num meio urbano histórico que tens uma série de edifícios emblemáticos. Igreja dos Clérigos, a Estação de São Bento, outras igrejas, igualmente, para agora não estar aqui a referir nós. O Hospital de Santo António. Você passa do lado do Hospital de Santo António. Quer dizer, o Hospital de Santo António, o Reito do Dia, a Universidade do Porto, etc. Portanto, há, assim, uma série de, claro, que são... Pontos sensíveis da cidade que... Exatamente, pontos sensíveis e que têm que se acalcular e preservar, como é óbvio. Então, o Hospital de Santo António... ...